Apoio House On, a Home Store. Olá, muito boa tarde. Vamos agora direto lá para a Praça da Alfândega, onde acontece a feira do Livro de Porto Alegre, onde está a Lívia Guilhermano. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Marcelo. Aqui no centro de Porto Alegre, o sol está escondido, mas sem sinal de chuva por enquanto. Faz calor, a temperatura neste momento é de 26 graus. Com o tempo firme, a gente consegue perceber que a movimentação está aumentando aqui na Praça da Alfândega. Muita gente passando pelos corredores, parando nos estandes e pesquisando também nos saldos. E a gente vai mostrar para vocês, aqui no Santander Cultural, que é um dos locais onde tem várias atividades aqui da feira, a gente vê grupos de estudantes que também vieram participar da programação, que é muito diversa. São oficinas, palestras, sessões de autógrafos, até às nove horas da noite, tem muita coisa acontecendo por aqui. A Feira do Livro também abre espaço para diferentes e novos escritores. Jovens que cumprem medidas socioeducativas lançaram a quinta edição do livro virando a página. E apenados participaram da sessão de autógrafos do segundo volume de Vozes de um Tempo. A fila é para pedir uma dedicatória para quem, de fato, virou a página e descobriu nas palavras uma forma de libertação. É um desabafo, um alívio comigo mesma. E eu me sinto bem melhor, é como se eu estivesse desabafando, como se eu estivesse me expressando a minha emoção e o meu sentimento. Eu nunca pensei que alguma coisa minha ia poder mostrar para outras pessoas. Foi muito gratificante. Marcela e Mattielli fazem parte do grupo de 13 jovens que cumpriram ou cumprem medidas socioeducativas na fase e estão estagiando no Tribunal Regional da Quarta Região. Eles tiveram textos e pinturas selecionados para a quinta edição do livro. O projeto Virando a Página nasceu há seis anos. Mais de 170 jovens participaram das oficinas de leitura e produção textual. A iniciativa é uma parceria entre o tribunal e a fundação. Hoje nós estamos no quinto ano do lançamento do livro escrito por meninos e por meninas que em algum momento prestaram alguma... cumpriram algum tipo de medida dentro da fundação. E o nosso esforço é que se possa ter uma reinserção social através da educação. Eles precisam de espaços, espaços de cidadania, espaços de trabalho, espaços de desenvolver habilidades, enfim. Então a gente sempre procura divulgar o nosso trabalho para que isso possa replicar em outros órgãos e entidades. A escrita é recurso que não tem limitação de tempo ou espaço. Alguém em privação de liberdade pode utilizar a literatura para expressar desejos e sentimentos jamais aprisionados. Além dos jovens da fase, homens e mulheres apenados também elaboraram um livro. Vozes de um Tempo reúne textos e desenhos de pessoas que estão em diferentes penitenciárias do Estado. Jorge cumpri pena há dois anos em Rio Grande. Escrevendo a gente esquece do todo complexo, do todo sistema, ficar tudo para trás. Simplesmente é um outro mundo, é uma outra realidade. A gente se entrega naquilo ali e coisas novas e boas surgem a cada instante, a cada momento. A obra é editada em colaboração com o Banco de Livros, que coordena o projeto Passaporte para o Futuro. A equipe recebeu mais de 200 textos. 77 foram selecionados. É uma oportunidade que eles coloquem no papel o sentimento, né? Que é mais ação de liberdade, apesar de estarem confinados. Então, isso faz parte do processo de reinserção deles na sociedade. E a Feira do Livro foi o cenário escolhido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a entrega do certificado de naturalização de um estrangeiro. Michael guarda com orgulho o certificado de naturalização e ele é cubano. Se casou com um brasileiro e há cinco anos decidiu viver aqui. O processo para conseguir a naturalização durou dois anos. Com alegria no rosto, ele faz planos. Eu tive que ir até Brasília para lá contar a minha história e ver que precisava da certidão para fazer meu passaporte, para conseguir viajar. Também quero fazer um concurso público que antes não conseguia. A partir de hoje eu consigo já. E estou muito, muito, muito feliz. Para o presidente do TRF4, o momento trouxe uma lembrança especial. A naturalização do avô, vindo da Ucrânia aos 13 anos. O momento para mim tem um significado, além desse funcional, algo pessoal, familiar. Uma memória afetiva muito agradável. Eu lembro a alegria do meu avô quando retornou à casa. Com o documento dizendo que ele era brasileiro. Ser brasileiro. Ser acolhido. Sentimento que se repete com o Michael. Agora definitivamente em casa. Agora tenho todos os direitos. Agora posso fazer qualquer coisa. Não vou fazer nada, né? Mas se acontece qualquer coisa eu não sou deportado. Apoio House On. A Home Store. E agora nós vamos conversar com o historiador Tal Golim, que hoje autografa o seu mais recente trabalho, A Fronteira, volume 3, História da Brava Gente e Miseráveis Tropas de Mar e Terra que conquistaram o Brasil Meridional, da editora Méritos. Boa tarde, Tal Golim, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Bom, o livro, então, faz parte da série A Fronteira, né? Neste volume você fala do período de guerra entre Portugal e Espanha pelo domínio da América Meridional, nos territórios que abrangem hoje, né? A Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Trata-se, então, de um período de muitos conflitos e tensões? É, foram 13 anos de guerra pela posse do Rio Grande do Sul. Foi a principal guerra colonial enfrentada por Portugal, juntamente com as capitanias brasileiras. E também a vinda de regimentos açorianos. Então, essa guerra, ela é fundamental porque ela ocorre dentro desse período de 1763 até 78, na verdade. E foi necessário formar o Exército do Sul, através do Marquês de Pombal, que pensou toda a sua estratégia. Contratou o General Bon, que era o comandante de Bremen, um reformador dos exércitos no século XVIII. E também fez um recrutamento em todo o Brasil. Esse recrutamento feito em todo o Brasil, de mineiros, paulistas, pernambucanos, baianos, nordestinos, de todas as regiões, se transformou também nos povoadores, no principal movimento povoador do Rio Grande do Sul. Então, se nós pensarmos na formação do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul se forma com representações regionais de todo o Brasil. E, na verdade, é por isso que o Rio Grande do Sul, até hoje, é uma espécie de representação brasílica, poderemos dizer assim. Bom, foi um período decisivo para a formação da identidade da região, e especificamente do Rio Grande do Sul? Eu acredito que sim. Se a gente falar assim, antropologia, falarmos na formação gentílica do Rio Grandense, Nós vamos compreender que em todos os processos de guerra vinham exclusivamente homens. Esses homens, eles vão se transformar em torno de 15% dos exércitos, ficavam como povoadores. Essas pessoas, esses recrutados e mesmo os militares de carreira, eles formavam famílias. Majoritariamente, essas famílias só poderiam se formar tendo a mulher indígena como parceira. Então, a demografia do Rio Grande do Sul vai crescer e as primeiras famílias dos primeiros séculos que vão dar as principais características do Rio Grande do Sul. Então, vão se formar com representantes de todas as regiões brasileiras, de açorianos, também um pouco de espanhóis e outras regiões e, fundamentalmente, portugueses. Portugueses, esses, na sua maioria, também já mestiços, a maioria mamelucos. Então, nós temos, na verdade, uma região mestiça que vai se fundar através do ventre da indígena, o ventre indígena. Então, os principais povos indígenas, o Guaranê, Caigangues, Choclengues, Minuanos, Charruas, Guenoas, etc., eles vão encontrar, como diga-me assim, mais de 50% da formação das primeiras famílias do Rio Grande do Sul. Ok. Então, fica o convite para a sessão de autógrafos às 5 horas da tarde, aqui na Feira do Livro. Muito obrigada, Ralfinho. Uma boa sessão para você. Obrigado e bom trabalho para vocês que estão fazendo o nosso bom tipo de... Muito obrigada. E eu volto ainda nesta edição com mais informações aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Apoio House On. A Home Store. Bom, e o balanço da Feira do Livro de Porto Alegre trouxe um dado importante há 3 dias do encerramento. E é isso mesmo, Lívia? É, Marcela, isso mesmo. Segundo a organização da feira, aumentou em quase 10% os números de exemplares vendidos este ano. Obras, né, que do autor até o leitor percorrem um longo caminho. Nos primeiros 10 dias da Feira do Livro foram vendidos em torno de 200 mil exemplares, 7% a mais em comparação ao mesmo período do evento no ano passado. Para a organização, este aumento tem a ver com a grande presença de público, a diversidade de títulos e as ofertas. Até chegar nas mãos do leitor, o livro passa por uma série de etapas, que começa no escritor e termina nas livrarias. E todo esse processo está diretamente relacionado ao preço final da obra. É a cadeia produtiva do livro que vai além da criatividade do autor, mas envolve custos de produção e a margem de lucro das partes envolvidas. O preço de capa é 5 vezes o preço de produção. Um livro que custe para o editor produzir 20 reais, por exemplo, ele multiplica por 5 e o preço que o consumidor vai pagar na livraria seria 100. Desses 100 reais que o cliente paga, 20% é o preço de produção, 20% é o lucro do editor, 10% é o lucro do autor, 15% é o lucro do distribuidor e 35% é o lucro do livreiro. Para este livreiro, a cadeia produtiva do livro não encarece a obra. Portanto, o que afasta as pessoas das livrarias não é o preço, e sim a falta de incentivo à leitura. Essa diminuição de leitura, de hábito de leitura nas crianças, é toda origem na escola. A escola está deficiente e nenhum governo tem coragem de mexer nisso aí. No mercado editorial, o livro de um autor renomado pode ter preço igual ao de um autor desconhecido. O que vai garantir o lucro desse escritor e de toda a cadeia produtiva é o volume de vendas e os relançamentos. Mas para isso, a obra tem que ser boa. Para o escritor gaúcho, Alciche Wish, com vários títulos publicados e premiados, a qualidade está acima de qualquer tabela. Me perguntaram ainda o ano passado qual é a maneira de conquistar mais leitores, e eu respondi, escrevendo melhores livros. Há o lado de escrever bem para que o leitor não pegue no sono, e há esse da mensagem que tem que ser realmente forte e que colabore para melhorar um pouco a nossa vida em coletividade. E vamos agora a alguns destaques aqui da feira. Às três horas da tarde, tem a apresentação de Personagens Sem Vida, uma peça de rádio-teatro com a participação dos moradores da Casa do Artista Rio Grandense e convidados. Vai ser no Museu da Comunicação Hipólito da Costa. Às seis da tarde, acontece uma palestra sobre as lendas de Simões Lopes Neto na Biblioteca Pública do Estado. É uma comemoração aos 150 anos de nascimento do escritor, em 2015, e ao centenário da sua morte, ano que vem, em 2016. E às oito horas da noite, tem no teatro Carlos Urbim o recital Caio F. Existe sempre alguma coisa ausente, que é sobre a obra de Caio Fernando Abreu. Bom, a programação... Esses são alguns dos destaques apenas, né? A programação está cheia, então fica o convite. É só aparecer aqui na Praça da Alfândega para conferir essas atividades da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. É com você aí no estúdio, Marcelo. Acerto. Muito obrigado, Lívia. Lívia Guilherme, vamos direto lá na Praça da Alfândega, no centro da capital, na Feira do Livro. Lívia Guilherme, vamos direto lá na Praça da Alfândega. Lívia Guilherme, vamos direto lá na Praça da Alfândega.